Olá pessoal, eu vou começar a fazer alguns vídeos especificamente para alunos ou ex-alunos que mandam para mim via contato exercícios que eles não conseguem fazer. A Lívia, nós estamos em 2017, me fez a seguinte pergunta, quanto que é o resultado da conta de 2 inteiros dividido por 25 inteiros? Aí eu vou pensar o seguinte, esse conteúdo é divisão de decimais, ok? Então o que a gente faz nesse caso? A gente vai usar o seguinte artifício, tá? Deixa eu só fazer uma correção de rumo aqui. Eu faço assim, 2 eu não posso dividir por 25, então eu ponho uma vírgula e venho um zero de graça. Aí a pergunta, qual é o número que multiplicado por 25 chega mais próximo de 20? Aí você pega lá, 25 vezes zero dá zero, 25 vezes 1 dá 25. Então supostamente seria quem? O zero. Dá para fazer continha com zero, tá bom? Então tá, como não dá para dividir eu ponho um zero, ok? E agora de graça vem mais um zero. Agora eu tenho 200 divididos por 25. 200 dividido por 25 são 8. 8 vezes 25 dá 200. 200 menos 200 dá zero. Antes a resposta seria vírgula 08. Mas como não tem nenhum número inteiro na frente da vírgula, a gente utiliza um zero na frente. Ou seja, a resposta 0 é 0,08 ou 8 centésimos. Ou seja, 2 inteiros divididos por 25, dá 25 partes de 8 centésimos. Ok? Se você fizer a conta inverso, multiplicar vezes 25, você vai enxergar 5 vezes 8 dá 40. 5 vezes 0,0 dá 4. 5 vezes 0,0, um sinalzinho de mais. 4 vezes 2, é... 4 vezes 8, 8 vezes 2, 16. 2 vezes 0,0, um 1. E aí a conta fica 0, 6 mais 4, 10. Vem um perdido para cima, dá 2, ok? Quantas casinhas eu tenho atrás da vírgula? 2 casas, 1, 2, dá 2 inteiros. É isso aí, Lívia. 2 inteiros divididos por 25, 8 centésimos. Belezinha?